Olha o rabo na cara! Olha o rabo na cara! Vira a cara da frente, meu filho! Filha doido! Caralho! Porque lá é maior, não é? É o mesmo tamanho! É só levar o saco na frente, viu? Ei, ele bate pra caralho! Aí, aí, aí! Nossa senhora! Oi, gente! Olha isso!